Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecendo a Deus por mais um aniversário do Proate na cidade de Limoeiro, Pernambuco. Sob a presidência do pastor Ailton José Alves e a gestão local do nosso pastor Samuel Guerra. E estaremos comemorando o quinto aniversário do Proate nesta cidade, dia 28 de maio, próximo domingo, no Templo Matriz. Programa de apoio à terceira idade que muito tem ajudado os idosos da nossa igreja. Com o tema baseado em Êxodo capítulo 15, o verso 2, estamos convidando a todos para vir cultuar e adorar o nosso Deus conosco, dizendo, o Senhor é a força da minha vida.